Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês de quais óleos vegetais vocês podem estar usando no cabelo pra fazer nutrição ou mectação. Eu vou começar falando do azeite de oliva e gente, não é vídeo de receita, tá? Então, o azeite de oliva extra virgem, gente, tem que ser extra virgem, tá? Pra passar no cabelo, não pode ser aquele misturado com óleo composto, então tem que ser um azeite de oliva puro. E a aplicação dele é super fácil, eu não tenho vídeo de aplicação dele aqui no canal, mas é super fácil, gente, é só aplicar mesmo no couro cabeludo. Vocês podem dar uma aquecida nele em banho-maria se quiser, pra ficar mais fácil a aplicação. Você dá uma aquecida nele, tem que ser em banho-maria, não pode ser no micro-ondas, tá? Coloca ele num recipiente e aquece ele em banho-maria e pode aplicar no cabelo, desde aqui da raiz, massageando até as pontas. E aí você faz um coquezinho e deixa ele agindo. E você pode ficar com ele no cabelo, ou seja, você pode dormir com ele e ficar de um dia pro outro. Se você não quiser dormir com ele no cabelo, você pode fazer, se você estiver em casa aí, e ficar com ele no mínimo duas horas. E o azeite de oliva é super fácil de encontrar, né, gente? Vocês encontram no mercado, então não pode esquecer que tem que ser o extra virgem. Vamos para o próximo, que é o óleo de rícino. Eu usei bastante até. Eu uso óleo de rícino só na raiz, que ele tem uma embalagem muito pequenininha e o cheiro dele não é muito bom. Eu uso só pra estimular o crescimento, então eu aplico só na raiz. É super fácil de encontrar em qualquer farmácia ou drogaria, vocês encontram. E o preço, gente, eu não lembro de verdade, não tem aqui. Mas foi super baratinho. Vamos para o próximo, que é o óleo de amêndoas doces. Óleo de amêndoas, gente, todo mundo conhece. Mas pra passar no cabelo, tem que se atentar a um detalhe. Ele tem que ser natural, 100% vegetal, tá? Porque tem alguns óleos que vende na farmácia, perfumarias, que contém óleo mineral na composição. Então vocês precisam se atentar na composição pra ver se tem óleo só vegetal. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu faço nutrição com óleo de amêndoas. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Ele também é super baratinho e vale a pena, viu, gente? É só aplicar nos cabelos sujo mesmo, tá? Todos esses óleos vocês podem aplicar com o cabelo sujo. Sujo ou limpo, mas antes de lavar, entendeu? Vocês vão aplicar com o cabelo seco. Então vocês aplicam o óleo e depois lava direitinho com o shampoo. Pode fazer uma hidratação, se vocês quiserem. E tá pronto. Vamos para o próximo. Eu deixei esse pro final porque é o queridinho de todo mundo, que é o óleo de coco. E o óleo de coco, ele também tem que ser extra virgem, 100% natural, prensado a frio. Quando eu fui comprar a primeira vez, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque ele tava derretido. Ele tava líquido. Eu falei assim, não, mas ele é prensado a frio. Ele é branco, né? E aí a mulher falou, não, é por causa da temperatura. Eu achei estranho, mas... Então é assim, quando ele tá calor, ele derrete. E quando ele tá frio, ele fica branco, ele fica duro. Então pra passar no cabelo, você tem que derreter ele um pouquinho. E aí você pode derreter em banho-maria, tá gente? Não coloca no micro-ondas. Eu também tenho um vídeo no canal que eu mostro como eu aplico. Eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. E o óleo de coco é o mais caro desses todos que eu mostrei pra vocês. Mas se você achar esse sachezinho aqui, vale super a pena, porque é bem baratinho. O óleo de coco vocês encontram em alguns supermercados. Hoje em dia você encontra fácil em alguns supermercados, assim, aqueles maiores. Mas em casa de produtos naturais, em algumas farmácias também vocês encontram. Pra aplicar super fácil também, vocês aplicam do couro cabeludo até as pontas. Massageia bem o couro cabeludo. E você pode ficar com esse óleo aí no cabelo o dia todo. Pode dormir com ele. Bom, gente, eu amo fazer nutrição e umectação, porque deixa o cabelo super lisinho, assim, sabe? Deixa ele até meio espelhado. Deixa ele com bastante brilho, alinhadinho, lisinho. Se você tem o cabelo... Já tem o cabelo liso, ele deixa mais liso ainda. Se você tem o cabelo cacheado, deixa os cachinhos bem definidos, assim, sem frizz. Tira o volume também. Se você tem o cabelo muito volumoso, pode fazer essa nutrição que vai ajudar. Bom, gente, eu falei tanto que se eu esqueci de alguma coisa, vocês me perguntam aqui nos comentários, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Bom, eu vou deixar a listinha de todos os produtinhos que eu mostrei aqui pra vocês lá no meu blog, que é o blog palavrafeminina.com.br. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Bom, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas dicas. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo aí com as suas amigas e de se inscrever aqui no canal pra ficarem ligados em todas as novidades. E tá rolando concurso cultural aqui no canal, vai lá participar. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!